Pois é, Manu, hoje o Caminhão da Saúde está estacionado aqui na CEASA, viu, para fazer esse atendimento ao público em geral. É uma ONG, uma organização ali de médicos que faz esse trabalho itinerante, né? Hoje, como eu disse, aqui na CEASA o atendimento já começou e quem vai dar os detalhes para a gente aqui é o coordenador do projeto, Cláudio Brandão, que também é médico. Doutor, bom dia para o senhor. Explica para a gente quem pode participar. É só para mulher, por conta do Outubro Rosa, homem também pode ter acesso e quais exames serão oferecidos? Bom dia, bom dia a todos de casa. Esse projeto é um projeto social, um grupo de médicos que se dispôs a... profissionais da saúde, né? Que se dispuseram a ajudar e tentar contornar essa problemática toda oriunda da pandemia, né? Como se já não bastassem os problemas que a gente tem. Não, não é só mulher, não. Embora a gente tenha esse enfoque aí no Outubro Rosa, nós aqui nesse ambiente aqui, que é majoritariamente masculino, a gente tem uma população feminina baixa. Aí as pessoas, as mulheres do entorno, né? Dos bairros próximos, acabam vindo, que o que complementa o nosso atendimento. Nós não fazemos distinção, a gente atende todo mundo que vier, orientando sempre em relação aos problemas que nós entendemos mais gritantes, que são os cânceres, né? Câncer de próstata, câncer de mama. Então, toda a orientação nesse sentido a gente faz aqui. E temos tido, por um lado, é triste a gente dizer para alguém que ele está doente, mas, por outro lado, a gente fica satisfeito de poder ajudar, de poder resolver um problema, principalmente se ele for encontrado no início. Será um custo muito menor para a vida da pessoa e um custo muito menor também para os órgãos públicos, né? Quais exames são feitos aqui hoje? Nós fazemos a coleta de material para doenças sexualmente transmissíveis, as ESTs, nós fazemos ultrassonografia obstétrica, de mama, urológica, geral. Coletamos exames para hemograma, glicemia, etc., pelo menos os básicos, né? E toda a orientação para o preventivo do câncer. E como que esse resultado chega até essa pessoa depois? Nós podemos, ele pode até voltar, se a gente ainda estiver aqui no local, principalmente nos primeiros dias, eles conseguem vir dois, três dias depois. Mas nós também lançamos mão do novo normal, que a gente disponibiliza um WhatsApp, ele vai pegar o resultado, esse resultado vai para o nosso WhatsApp em PDF, a gente faz a leitura, entra em contato com o paciente e orienta. Olha, não tem nada, o senhor pode ficar tranquilo, só lembrando que ano que vem o senhor, a senhora precisa fazer novamente os exames. Sempre lembrando isso, não existe preventivo de câncer de uma vez só. Ele é rotineiro, né? Olha, a senhora tem um diabetes aqui, a senhora precisa tomar tal remédio, a gente já manda a receita. Ou orientamos para procurar o postinho e cuidar da saúde. Esse trabalho é só hoje aqui na SEASA? Vai até que hora? Informa o pessoal, por favor. Ele vai até o final do dia, mas nós estamos aqui desde anteontem, nós temos três dias que nós estamos aqui. Normalmente, a gente faz um rotativo, né? Nós temos uma agenda aí até o final do ano já um pouco extensa, né? Mas graças a Deus, cumprimos a nossa função, que é ajudar o próximo dentro desse malefício mundial aí que é a pandemia. Aproveitando que a gente está no outubro rosa, é feita também a ultrassom da mama. Qual orientação é dada para as mulheres? Sim, nós orientamos a palparem as mamas frequentemente em busca de alguma nodulação, algum caroço, algum líquido estranho que esteja saindo da mama, mudança de simetria. Muitas vezes a mulher de manhã olha no SEASA, o SEASA está diferente, ou está engurgitado, está aumentado, tem dor. Tudo isso é indicativo de que possa haver um problema. Doutor, eu palpei, tinha um nódulo estranho e tal, fiz o exame, não deu nada. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas sempre vigilante, qualquer alteração que tiver. Independente de ter alteração ou não, todo ano ela tem que procurar um serviço de saúde e fazer os exames. A mamografia e o ultrassom. Tem lesão que aparece na mamografia e tem lesão que não aparece. Por isso, o ultrassom para complementar esses exames. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Manu, lembrando, então, o caminhão da saúde está estacionado aqui dentro do SEASA. Não é apenas para funcionários. Quem é da região, quiser vir fazer o exame, homem, mulher, adolescente, pode vir aqui, é só fazer o cadastro e aguardar para fazer esses exames. Manu.